Olha só, hoje é dia do quadro Segunda do Bem, vamos ver a história do projeto Salve Alguém. Essa iniciativa busca fazer a ligação entre quem quer ajudar e quem passa por dificuldades por causa da pandemia do coronavírus. Vamos conferir esse exemplo de solidariedade. A iniciativa de ajudar o próximo surgiu durante o período de pandemia em que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Um grupo de voluntários faz a conexão entre as famílias que estão precisando e as pessoas que podem fazer doações, seja de dinheiro ou alimentos. A ideia é que cada família seja adotada pelo período de três meses. A cesta não se restringe à cesta básica, essa cesta que a gente vê em supermercado ou locais que vendem a cesta, porque cada família tem uma demanda diferente. A gente tem uma família cadastrada no nosso site que tem mais de oito crianças morando no mesmo lugar. Então a cesta básica que é comercializada, dificilmente ela ia atender a demanda dessa família. Então cada família que a pessoa visitar no nosso site, ela vai ter a condição de estar verificando os itens que poderiam estar atendendo essa família. E assim, famílias como a da Simone, que tem oito filhos e está sem conseguir trabalhar, recebem essa grande ajuda. A criança não para de comer, né? E a casa cheia é o dia inteiro eles comendo. Então a gente tem que ter, assim, pelo menos o mínimo, né? Para oferecer as três refeições que eles precisam. Então ajuda bastante. Se não fosse, não tinha jeito não. Criado há menos de um mês, o projeto Salve Alguém tem 40 famílias carentes cadastradas. E para que essa corrente do bem continue, você também pode ajudar. Basta acessar o site salvealguém.org A gente funciona como se fosse um elo entre as pessoas que precisam e pessoas que estejam em condições de estar contribuindo e estar doando. Então a gente faz essa ponte. A gente faz a busca das famílias. A gente tem algumas pessoas nas comunidades que mais precisam, que estão ajudando a gente nesse suporte, estão fazendo a triagem. Ver se a pessoa realmente precisa. Aí a gente conta um pouco da história dela e disponibiliza no nosso site. Aí por trás disso a gente tem algumas campanhas atrás de doadores. O Pedro já fez a parte dele. E mesmo morando na Bélgica, quis ajudar as famílias goianas. Ele convida todo mundo a participar do projeto. Se você ainda não doou, entre lá no site da Salve Alguém. Vocês vão ver que tem um monte de família esperando por essas doações. Famílias realmente com bastante necessidades. E não vamos perder tempo. É um período muito complicado para todo mundo. E principalmente para famílias que estão com necessidades financeiras, principalmente nesse momento, sem trabalho, sem ajuda do governo. Vamos lá. Vamos ajudar esse pessoal com necessidade. Você que ficou interessado, viu o site? Salve Alguém.org É só acessar esse site que está aparecendo aí na tela para poder contribuir com esse projeto.